Olá a todos do canal Hot Notícias Muito bem galera, já comenta aqui o que vocês acham da Elana Vocês gostam dela? Sim? Não? Vai lá, comenta aqui Ela que foi eliminada do BBB Algumas semanas antes do final Eu apostava nela Que ela fosse mais a frente, mas acabou sendo eliminada E vocês comentem aqui O que vocês acham dela Porque trazemos informações aqui novas Do pós BBB, estamos colocando aqui essa semana Assim como fizemos na Fazenda Atualizando vocês Do que acontece com os participantes Não basta saber o que acontece na casa A galera que curte Os fãs da Elana Os fãs da Paula Os fãs do Alain Eles também querem saber o que está acontecendo depois Então se vocês querem Saber das novidades do BBB O pós BBB, o seu canal aqui Também falamos de Fazenda, Power Cup Famosos, etc. Se inscreve no canal Não se esquece dessa vez Eu sempre lembro que mais de 80% passam aqui e se esquecem Não se esquece Não mesmo E deixe o seu like Galera, vamos atualizar aqui informações Dos participantes Falamos aqui a semana Da Paula Do Rodrigo Da Hannah Do Alain Quem mais, hein? Sei lá Muita gente aí Do BBB do Brasil E nesse vídeo E nesse vídeo Trazemos novidades Da Elana Que está ingressando aí Uma carreira de atriz É isso mesmo, galera Surpreendendo aí A muita gente Ela acabou aí Fazendo seu primeiro papel E vamos aqui detalhar essa notícia Ela que já havia demonstrado interesse Seguir a carreira como atriz Acabou dando seu primeiro passo Ela interpretou Salomé Em uma encenação da Paixão de Cristo Que aconteceu lá no Piauí E ela acabou compartilhando fotos caracterizadas Em suas redes sociais Em uma conversa O G Show recentemente Ela havia revelado Que teria um gosto especial Porque esta peça específica É em uma cidade Onde morou por sete anos Várias pessoas me conhecem por lá Eles me acham uma menina Que se expressa muito bem Calismática Entrei no programa Sonhando em ganhar esse prêmio Mas o meu foco sempre foi Dar uma vida melhor para os meus pais Aonde for melhor para mim Eu vou Sem medo nenhum Disse ela Elana que conta com mais de um milhão de seguidores No Instagram E ela, lembra vocês É engenheira agrônoma E agora aí Com ascensão para atriz As coisas começaram a melhorar para mim E já fechei algumas parcerias Com as duas publicações já contratadas Eu vou ganhar o que ganhava trabalhando o mês todo Estou focada neste momento Porque a oportunidade de fazer Meu pé de meia Quero ser uma boa representante Do meu estado Isso ela disse aí se referindo já a outros trabalhos Meus pais As pessoas dizem que eu representei muito bem a minha terra Algumas fotos para o canal extra Eu me senti maravilhosa Isso é bom também porque os contratantes passam a me ver como uma profissional diversa Eu sempre curti moda Lembro que pegava o modelo na revista E me pedia para a minha costureira E me pedia fazer Ficava mais barato E ela fazia idêntico Como eu disse a super mega power Simples Ela merece É realmente uma menina do bem É realmente uma menina tranquilona Um sorrisão no rosto Um sorrisão no rosto Ela tem tudo aí para começar aí E quem sabe arrebentar nessa carreira Nossa torcida é para isso né Queremos sempre o bem das pessoas E vocês comentem aqui o que vocês acham da Elana E agora ingressando em sua carreira profissional Em atriz Elana Vamos aguardar E que dê tudo certo para ela Deixe aqui o seu comentário A sua opinião O seu like Se inscreve no canal Esse negócio todo Porque aqui só separamos as notícias frias Não, não As médias Aquelas médias assim Eu olho assim Não, essa aqui Os meus inscritos não merecem E vocês que estão aqui também não Só separamos as hot notícias